As eleições americanas continuam correndo, nós temos uma indefinição até o momento que eu gravo esse vídeo. O cenário ainda é muito apertado, seja para Joe Biden ou para Donald Trump, é muito indefinição. As eleições americanas vão ser decididas aos 45 do segundo tempo, lá nos últimos votos. Então até esse momento é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. E enquanto o Brasil está quase que anestesiado com as eleições americanas, fatos importantes continuam acontecendo em nosso território. Porque parece que depois de dois anos nós começamos a ter um esclarecimento do caso das rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro. Finalmente! O caso das rachadinhas veio a público em novembro de 2018. Dois anos, portanto, que nós ficamos em toda essa indefinição, com toda essa incerteza e muita especulação. Mas finalmente o Ministério Público se pronunciou com algo mais concreto. Então já deixe o seu like, ative as notificações, 250 likes em menos de uma hora. Ajude a fazer com que o canal, que a nossa comunidade de reflexão possa crescer. E hoje, Flávio Bolsonaro, o filho do presidente Jair Bolsonaro, senador da República, foi denunciado. O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia Flávio Bolsonaro por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. Além do filho do presidente Jair Bolsonaro, foram denunciados Fabrício Queiroz e outros 15 investigados. Essa denúncia nós já sabíamos que ela iria acontecer. Já tinha muito burburinho no Ministério Público que essa denúncia acabaria acontecendo. Havia uma expectativa que ela fosse há algumas semanas, mas não aconteceu. Uma informação foi vazada, ia ser denunciada, não ia ser denunciada. Enfim, finalmente ele foi denunciado. O Ministério Público do Rio de Janeiro informou na noite dessa terça-feira, no caso ontem, que denunciou à justiça o senador Flávio Bolsonaro. E a apropriação indépita no esquema das rachadinhas, na época em que Flávio era deputado estadual. A denúncia foi ajuizada em 19 de outubro e encaminhada nessa terça-feira ao desembargador responsável pelo processo no Tribunal de Justiça do Rio. Então é uma situação que complica agora ainda mais para o Flávio Bolsonaro. E tem uma outra situação que dificulta muito mais, porque uma ex-assessora do Flávio Bolsonaro admitiu rachadinhas e que ela dava o dinheiro para o Fabrício Queiroz. Filha de amigo de Queiroz, é a primeira ex-funcionária do senador a confirmar esquema descrito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, admitiu ao MP ter devolvido a maior parte de seu salário para o policial militar aposentado Fabrício Queiroz, apontando como operador do esquema da rachadinha, comandado pelo filho de Jair Bolsonaro. Luísa Souza Paz foi a primeira ex-funcionária do senador a confirmar o esquema descrito pela promotoria e dar detalhes sobre a sua operação. Luísa prestou depoimento em setembro. Ela disse, vou dar detalhes para vocês, ela disse que repassou cerca de 160 mil a Queiroz por meio de depósitos e entrega de dinheiro em espécie. O MP já havia identificado 155 mil em repasses dela ao Fabrício Queiroz. A ex-assessora ficou apenas um ano nomeada no gabinete, mas depois ocupou cargos na estrutura da Assembleia, como a TV Alerj e o Departamento de Planos e Orçamento. O valor representa cerca de 90% do que ela recebeu. Ela só ficava com 700 mensais, segundo o relatou ao MP do Rio de Janeiro. De acordo com o depoimento, ela devolvia não apenas o salário líquido, mas também benefícios pagos pela Assembleia e até a restituição do imposto de renda. Ela disse que só soube do esquema no dia em que foi, de fato, nomeada para o cargo, em agosto de 2011. E Luísa afirmou que foi empregada no gabinete quando concluiu o curso de estatística. Ela havia pedido ao Queiroz no Mitzupay um estágio. Então, pessoal, cada vez mais a situação começa a se fechar contra o Flávio Bolsonaro. É uma situação complicada. Agora nós temos testemunhas, pessoas confirmando o esquema. E ele vai, possivelmente, ser denunciado. E é bom que toda essa situação seja esclarecida. Agora, o grande problema do esquema de rachadinhas do Fabrício Queiroz, do Flávio Bolsonaro, não é a rachadinha em si. Isso porque acontece em vários e vários gabinetes por aí. É quase uma prática velada, algo corriqueiro, algo do nosso dia a dia, que nós podemos dizer, olha, isso não é legal, mas é permitido. A grande questão envolvendo o gabinete do Flávio Bolsonaro é a ligação do Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. E o dinheiro da rachadinha do gabinete do Flávio ia para duas contas administradas por Adriano da Nóbrega, miliciano que foi morto no início do ano, que era o chefe do escritório do crime, uma milícia do Rio de Janeiro. E esse dinheiro era utilizado para a compra, segundo as investigações estão apontando, para a compra de imóveis. Então é um dinheiro público que era desviado para o chefe da milícia. Essa é a grande questão envolvendo o esquema das rachadinhas. Porque isso é a ligação entre a família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. E isso inclui o próprio presidente da república. Porque dinheiro do Fabrício Queiroz foi depositado na conta de Michele Bolsonaro, a esposa do presidente. Esse valor que era de R$24 mil, Bolsonaro falou que era mais de R$40 mil e depois foi confirmado R$89 mil, que não tem explicação. E essa é, no caso, a grande questão envolvendo as rachadinhas. E é isso que nós aqui no canal queremos saber. Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, eles tinham ligações diretas com a milícia do Rio de Janeiro? Eles intercambiavam negócios com a milícia do Rio de Janeiro? Essa é a grande pergunta e a grande resposta. Porque nós podemos até tolerar um presidente corrupto. Nós podemos até tolerar um presidente que roubava gasolina, roubava dinheiro da gasolina. Que fazia, que era ladrão de galinha. Agora, um presidente que alimentava o crime organizado com dinheiro público? Isso é inadmissível. Ainda mais se essa for a milícia que matou Marielle Franco. Se inscreva, ative as notificações e me siga no Twitter. É arroba profileo oficial.